Música Garina não canta o consorte Sou capaz de te causar morte Batida forte pra cidade Este bit tem piedade Mas eles não tão a resistir Meu futuro está a seduzir Não vale a pena confundir Muito menos você fingir Tudo que eu dizer é cumprir Começou a navegação Estou no meio que conspiração Futuro pra população Afilho deste ambição Faça já sua ligação Porque já chegou verão Tempo de reprodução É pra vacalhar Sim, sim, sim É pra vacalhar É pra vacalhar Sim, sim, sim É pra vacalhar É pra vacalhar É pra vacalhar É pra vacalhar Sim, sim, sim É pra vacalhar É pra vacalhar É pra vacalhar Vá me dançar, já chegou o verão, dá uma estona do salão Estou no meio que em conspiração, já vou levantar a mão Vá me dançar, já vou levantar a mão, dá uma estona do salão Estou no meio que em conspiração, já vou levantar a mão Vá me dançar, já vou levantar a mão Tchau